O que é a revista eletrônica? O que é a revista eletrônica? Geralmente de terça a quinta está tranquilo, certo? Se alguém quiser ir no meio de semana, procure apenas R$ 250,00, duas diárias. Você pode ir com cinco pessoas, você mais quatro e com direito às entradas no clube para vocês usufruirem, correto? Então, vamos iniciar a nossa revista. Eu gostaria de iniciar aqui me solidarizando com o meu companheiro Luzimar, o Jabá, que é conhecido de todos nós, o qual eu fui no julgamento dele semana passada e que infelizmente o companheiro foi condenado a dois anos e sete meses. Mas informar, Jabá, que pode contar comigo, estamos juntos, eu conheço a sua luta, você esteve comigo no primeiro movimento da Operação Legalidade, conhecida como Operação Tantaluga. Depois você fez a opção de sair e acompanhar aquelas outras pessoas e por isso você veio a responder e infelizmente veio a essa condenação. Mas sou seu amigo, te conheço praticamente desde menino, desde criança e conta com o seu companheiro aqui. Um forte abraço, tá? Fica com Deus, Deus abençoe você, abençoe a sua família e tenha fé que eu sei que você vai recorrer e vai ser ganho em cima na outra instância. Pode ter certeza disso, que Deus é contigo, companheiro, certo? A outra coisa que eu gostaria de falar de um outro assunto é com relação às nossas promoções que estão travadas, mas o fórum das associações está se reunindo e nessa semana eu acredito que nós teremos alguma reunião importante aí com alguma autoridade para tratarmos desses assuntos também do travamento das promoções, tendo em vista que existe muitas interpretações na Lei 286 e precisamos chegar num consenso, porque o primeiro semestre do ano já se foi, já entramos no segundo semestre. E o companheiro não pode ficar aqui desmotivado, desanimado, porque trabalha e não sabe se será promovido na época que chegar o momento da sua promoção. Nós temos aqui um quadro aqui embaixo que foi colocado, peguei até do blog do Hauke, né? Olha, nós estamos vendo que corremos o risco até mesmo de ter vagas para promoções e companheiros sem o CAP, né? Então, portanto, não preencherá o requisito para ser promovido. Então, isso é uma coisa simples, é uma coisa que a gente pode resolver internamente aqui com o comando da PM, né? E é isso que a gente vai tentar sentar, conversar com o comando da PM, que o diálogo é o melhor caminho para a gente chegar aos nossos acordos aqui, aos nossos entendimentos, certo? E como nós temos um bom trâmite com o comando que aí está, acredito que não vai ser difícil essa reunião, assim como nós já temos reuniões previstas com autoridades do governo, né? na área nossa da segurança, e aí nós vamos conversar, levar as nossas demandas, e vamos ver o que nós conseguimos avançar em cada uma delas, correto? O importante é que nós estamos aqui lutando, que nós não esquecemos a categoria, como alguns, alguns aí, né? Que vocês já viram, saem tantos candidatos na época, mas depois todo mundo fica quietinho, encaradinho. Inclusive, agora vai ser muito bom, que eu vou entrar num assunto importante agora também que eu vi, uma publicação lá no blog do Poliglota, falando da coalizão, certo? A coalizão para a eleição da CAB. Então, você vai ter a grande oportunidade de começar a ver quem é quem, quem verdadeiramente está do seu lado, quem verdadeiramente está contigo, certo? E eles agora estão apoiando a chapa que vem com apoio também da atual diretoria, que estará na CAB hoje, certo? Então, esse é um assunto importante, onde nós devemos começar a analisar, quem que nós queremos que administre a CAB nos próximos quatro anos. Vale ressaltar que 90% dos associados da CAB são praça. Então, eu vou colocar uma enquete aqui, para a gente já começar a ter uma noção de qual é o pensamento dos companheiros da PM, certo? A enquete é a seguinte, em quem você votaria se a eleição da CAB fosse hoje? Em um coronel ou um praça para administrar a CAB? Muitos vão dizer, ah, o praça não pode ser candidato à presidência da CAB. Eu te engano, o praça pode ser candidato sim da CAB. E depois eu vou colocar aqui os artigos do estatuto e do regimento interno, que permite ao praça sair candidato à CAB. Tanto é que eu fui candidato na eleição passada à CAB como presidente, porque à CAB não existe eleição para presidente da CAB. Existe eleição para presidente do Conselho Fiscal e do Conselho Deliberativo, que ele é um corrigiado. Agora, eles não falam que o presidente da CAB é o presidente do Conselho Deliberativo. Agora, para ser gestor da CAB, que é o que toma conta do mercado, da lanchonete, tem que ser um oficial superior indicado pelo presidente do Conselho Deliberativo. Isso é que eles omitem dos nossos praças. Aí fica dizendo que praça não pode ser candidato à presidência da CAB. Uma grande mentira, certo? Assim como o Hélio também foi candidato à eleição da CAB na eleição passada, o sargento Hélio, que hoje também é subtenente. Então, portanto, companheiro, não se deixe enganar. Não se deixe enganar, certo? Dessa vez, nós temos a oportunidade de colocarmos alguém na CAB que esteja do nosso lado, do lado dos praças, porque os praças, ah, é minoria. Então, comece a pensar nisso. Vote na enquete. Fale com os companheiros do quartel, porque o momento está chegando. E você, companheiro, que tiver interesse em participar da eleição da CAB, apoiando uma chapa de praça, faça contato comigo. Eu vou deixar aqui o meu e-mail, certo? Que é ricardopato11.com O meu zap, que é o 8428-0794. E você pode falar também comigo, através do Facebook, mandando o pedido de amizade, se você ainda não for meu amigo, certo? E aí, sim, nós vamos tentar apoiar alguém que possa verdadeiramente nos representar. E nós temos força junto ao governo. Nós não elegemos ninguém para deputado citar. Ninguém. E a CAB hoje é uma grande força. Eu vejo a CAB hoje, se eu, por acaso, resolver me candidatar a CAB, se eu tivesse o apoio da categoria, com certeza eu iria, mas eu vejo a CAB hoje como sendo a associação que pode ser, sim, a associação única da Polícia Militar. Porque tem dinheiro, tem patrimônio, tem força e tem um quadro de associados muito grande. Então, comece a pensar nisso. Quem você gostaria que administrasse a CAB nos próximos quatro anos? Um coronel ou um praça? Vai ficar aqui a enquete para você votar aqui do lado, aqui no blog. É só você olhar aí e dar a sua sugestão. E através dela, nós vamos nos mobilizando. Mesmo porque agora, né, você já está vendo os nossos companheiros que saem candidatos por lado que eles estão correndo. o lado que eles estão indo. E aí você vai saber quem é quem daqui para frente. Quem sempre esteve do seu lado e quem só esteve ali com um grande oportunismo. Essa que é a verdade que você precisa saber. Correto? Portanto, vamos deixar a enquete até a semana que vem, até na próxima revista eletrônica. E depois nós vamos divulgar o resultado. E através desse resultado, aí sim, nós vamos ver quais são os próximos passos que serão seguidos daqui para frente. Gente, muito obrigado mais uma vez pela nossa revista. Contem comigo sempre. Estou aqui como sempre estive. Logicamente, não tenho a imunidade parlamentar. Não fui eleito, mas dentro das possibilidades, eu continuo indo atrás dos nossos benefícios. E ficaria, assim, feliz se lá na frente a gente colocasse um praça na cabe e que esse praça viesse lutar por todos. Não digo só praça, mas lutar por todos da categoria. Que utilizasse a associação, a força que ela tem, em favor de lutar também pelos benefícios de todos. Não somente oferecer restaurante e supermercado. Que são importantes? São importantes. Mas, tem vários outros benefícios que a Cabe pode estar utilizando para ajudar os nossos policiais militares. Então, fica aqui na mão de cada um de vocês. Uma ótima semana a todos. Um beijo no coração. E até a próxima revista. Tchau!